É dez pra meio dia já já vai bater o sinal, vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai, mama o meu pau, mama o meu pau, mama o meu pau Vou te levar pro beco do beco, cê não espera, alemão saída, alemão saída Vou te levar pro beco do beco, cê não espera, alemão saída, alemão saída Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola, aqui tu vai Mama o meu pau, mama o meu pau Mama o meu pau Vou te levar pro beco do beco, cê não encerra Alemança, alemança, alemança Eu te levar pro beco, cê não encerra Alemança, alemança Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção O brabo na produção O brabo na produção